Vamos lá, esse vídeo é longo e poucas pessoas vão ter interesse nele. É sobre cinema e pensamentos sobre coisas que ocorrem. Esse aqui acima é o Bob Iger, tá? Parei porque eu fui dar uma rota. O Bob Iger, ele cuidou da Disney durante muito tempo até ele indicar o sucessor dele que é o Bob Shapek. Tudo isso é pra eu falar sobre Abracadabra 3 e outras coisinhas mais, tá? Abracadabra 3. Então, o Bob Shapek, que ele indicou, fez algumas coisas, tomou algumas decisões e levou a Disney pra um caminho que meio que deu mais errado do que certo. Porque toda essa iniciação da Marvel, ela se deu com o Bob Iger e lá lá lá. Então, o Bob Iger deixou o carro andando. E aí, o Bob Shapek foi estragando aos pouquinhos. Mas muitas decisões boas e ruins saíram do Bob Shapek. Por exemplo, ele, como CEO da Disney, ele finalmente liberou pra que Abracadabra 2 fosse feito. que foi e é um dos maiores sucessos da Disney até hoje. Ele teve 6,4 bilhões de views no dia de estreia na Disney+. Tá no top 10 os filmes de streaming. Na verdade, desculpa, esse é o resultado final. No dia foi 2 bilhões e 1,4 bilhões. O que é um recorde que ninguém bateu até agora de uma estreia de filme direto pra streaming. Ninguém bateu e eu acho que dificilmente não vão bater. Continuando. Deu problema, deu problema, deu problema, deu problema. Aí, a Disney meio que recorreu ao Bob Iger aqui pra que voltasse. Que ele tava meio de, né, de licença pra sempre. Pois bem, ele voltou. Ao voltar, tá aí nos desenvolvimentos, correções de coisas, nós tivemos vários lançamentos, entre eles, Homem-Formiga 3, Marvel 2, por aí vai. Só lixo, só coisa ruim, que não é culpa só dele. É uma mistura de chefes e pessoas que tomaram decisões e essas questões com efeito especial que tava vindo ruim. É uma problemática da Disney nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, que gerou o que tá gerando agora. Coisas ruins. Que é mais ou menos o que tá acontecendo com a Warner, que começou um curso de correção e tem acertado mais do que errado. Isso com Wonka, Duna, estão conseguindo arrecadar um dinheiro. Mas eles perderam dinheiro durante muito tempo. Pois bem, essa notícia que eu tô trazendo aqui já tem umas 4 semanas. Até mais. Eu guardei esse print pra poder fazer um vídeo. E até agora eu tive preguiça, não quis fazer, enfim. O Disney cancelou o filme silenciosamente, confirma Bob Iger. Abracadabra, eu só quero falar sobre Abracadabra e entre outras coisas mais. Mas Abracadabra não tava em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. A roteirista tá escrevendo roteiro, e blá blá blá, tá em fase de história e tal. E é aquele famoso detalhe, né? Primeiramente, eu quero muito que tenha um filme com as três bruxas, com a Bette Midler, Cap'nagime, Sarah Jessica Park. Só que, tá difícil de... Já foi difícil filmar o 2. Então vai ser meio difícil filmar o 3, se isso não for já iniciar a produção. Na verdade, eu achava que eles iam iniciar a produção no ano passado, mas, enfim, não. Não aconteceu. Essa notícia saiu há umas semanas atrás, e não tem nenhuma notícia mais sobre Abracadabra e outros projetos e tal. Eu acho que Abracadabra foi cancelado. Aí você vai perguntar pra mim. Ah, o 2 é ruim, sei lá o quê. Não importa, gente. Eu gosto, quero ter. Se tiver as três atrizes, tá ótimo. Elas podem passar, ficar parada, tá ótimo. É preciso ter um terceiro? Não. Era preciso ter um segundo? Também não. Mas meu coração queria. E eu continuo querendo. Eu acho que podia fazer um terceiro, finalizar uma trilogia e passar pro que elas queriam, que é, se não dá pra fazer mais fisicamente, fazer em voz. Eu acho que existe uma proposta de fazer uma animação com Abracadabra 3. Ok? Vamos lá. Essa notícia saiu há duas semanas, ou menos. Não, uma semana. Bob Iger anunciou que a Marvel Studios vai reduzir a quantidade de produtos que estão produzindo. De dois a três filmes por ano. De dois shows de TV por ano. Por quê? Porque o desespero da Disney foi tão grande, mas tão grande em produzir correndo coisa. Que eles produziram tanta coisa que não fez sucesso. É feio. É mal feito. She-Hulk. Aquela invasão lá dos Cruze. Eu não conheço a Marvel. Eu sou DC-Net. Foda-se. Essa notícia aqui é uma das maiores alegrias da minha vida. Isso vem em contrapartida do que eu acabei de mostrar que ele silenciosamente cancelou coisas. O que já está produzido, o que foi filmado, vai ser lançado. Mas o que estava pré-pré-produzindo ou em fase de roteiro, já viu, já foi cancelado. Eu acho que não devia ser de dois a três filmes por ano. não poderia ser dois por anos. Um no semestre, outro no outro. Uma série de TV num semestre, outro no outro. Mas na verdade, verdadeiro, eu queria que nem existisse mais. Podia ser um por ano de cada um. Porque eu não aguento mais. Eu acho inútil esse monte de personagem hiper desconhecido que eles empurram goela abaixo. Goela abaixo a mim, não. Porque eu não sou Marvel. Eu não vejo esses filmes da Marvel todos. Eu vejo um ou outro no cinema por causa do efeito especial. e é isso. E essa cesta de presente que o Bob Iger deu como notícia pode também estar incluído muitas coisas, muitas animações, muitos filmes para streaming. Porque com o Bob Shaper que antes existiu essa coisa do streaming, alimentar o streaming, que foi o que aconteceu com essa coisa da Marvel Studios fazendo um milhão de coisas. Então eles alimentam, eles saem fazendo de qualquer forma, achando que quantidade, era mais importante do que qualidade. E o Bob Iger disse que não é o mesmo caso. Vai ser de qualidade e vai ser pouco. Porque se for para falha, o que adianta fazer um monte de coisa, gastar um monte de dinheiro e não ter retorno? É isso que está acontecendo. Você tem mais prejuízo do que retorno que não exista, né? No caso do Abracadabra 3, tem retorno, teve retorno. Eu não sei como que eles vão resolver esse caso e eu vou voltar a falar. Esse é o meu último vídeo falando sobre Abracadabra até porque eu acompanhei o Abracadabra 2 passo a passo. Eu fiz um vídeo para cada momento. Até o trailer ser liberado, até o filme ser liberado. Eu ainda não analisei o filme no meu canal, aqui no meu canal, mas eu vou fazer isso um dia. Mas... Eu meio que acho que está encerrado, não acho que vai acontecer, eu vou tirar essas ilusões. E é isso, tipo, a vida segue, não tem porquê, o 2 já foi um sonho realizado e é isso. Por mim, a Marvel... Se para Abracadabra 3 não existir, a Marvel vai deixar de fazer coisas em grande quantidade, eu estou aceitando. se você disser assim, Eduardo, vai ter 50 projetos da Marvel para você ter Abracadabra 3. Não, obrigado. Deixa elas quietinhas lá. Tá bom. Nem precisa não, entendeu? No mais, é isso. Eu queria falar dessa coisa de geral. Se vocês tiverem perguntas de... Ah, o que aconteceu antes? O que está acontecendo agora? Faz aí que eu respondo com o vídeo.